O programa Encontro com a Cidade A palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Cristo. Através dos evangelhos e da vida de Jesus Cristo enquanto Ele viveu nesse mundo, estamos descobrindo o seu sistema de valores e identificando o que realmente foi importante para Ele. Além de identificar quais foram os valores de Jesus, esse estudo nos leva a confessarmos esses valores como nossos também, como nossos valores. Confessar os valores de Jesus é a mesma coisa que confessar o próprio Jesus Cristo. A palavra confessar, como já vimos nesse estudo, não é apenas aquele ato de dizer a Deus que nos arrependemos de algum pecado que cometemos. Devemos sim confessar nossos pecados e confessar a Jesus Cristo. Mas o que significa confessar, hein? Confessar significa falar a mesma coisa. Portanto, quando você confessa os seus pecados, você diz a mesma coisa que Deus ou a palavra de Deus diz a respeito dEle. Quando confessamos Jesus Cristo, estamos dizendo a mesma coisa que Deus disse a respeito de Jesus. Outra maneira de confessar Jesus Cristo é caminhar ao lado dEle e confessar os seus valores. Quando descobrimos um desses valores de Jesus, devemos dizer a mesma coisa que Jesus diz a respeito dEle. Já falamos sobre o valor que Jesus Cristo deu aos perdidos desse mundo, mas hoje vamos reforçar um pouco mais esse assunto. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi isso que Jesus disse no manifesto de sua missão, na qual Ele mostra o valor que os perdidos desse mundo têm para Ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você está perdido, saiba que Jesus estabeleceu um alto valor para você. E você que não está mais perdido por causa da graça de Deus, saiba que Jesus já o encontrou e já o salvou. Entenda que Jesus quer recrutar os discípulos que confessam e dão o mesmo valor que Ele dá para os perdidos, para as pessoas que ainda não foram salvas. Quando estudamos o capítulo 15 de Lucas, vimos que formaram-se ao redor de Jesus dois círculos concêntricos. Jesus pregou o seu evangelho para os pobres, espiritualmente pobres, para os perdidos desse mundo, e os perdidos atenderam à pregação de Jesus. Os publicanos e pecadores atenderam ao chamado de Jesus e formaram um círculo ao redor dEle. Mas os líderes religiosos deram uma resposta completamente diferente dos publicanos e pecadores. Cerca de 15 ou 20 passos distante do primeiro círculo, formou-se um outro círculo de pessoas que reclamaram do que estava acontecendo no círculo interior. No capítulo 15 de Lucas, através da parábola, que chamamos de parábola das coisas perdidas, Jesus explicou às pessoas do círculo externo o que estava acontecendo com as pessoas do círculo interno. Jesus explicou que o céu estava em festa, por causa do que estava acontecendo no círculo interno. Os perdidos estavam sendo encontrados. E o que estava acontecendo com aqueles líderes religiosos, hein? Qual era o problema deles? Jesus falou para eles assim, Por que vocês não confessam que dão o mesmo valor que Jesus deu aos perdidos desse mundo? Primeiro, Jesus contou a história do pastor que tinha 100 ovelhas e que uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 que não estavam perdidas e saiu atrás da que tinha se perdido. E quando a encontrou, chamou seus amigos e vizinhos para se alegrar com ele. Depois desta história, Jesus contou outra, a parábola da moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta ilustração que Jesus contou fazia parte do dia a dia naqueles tempos. Alguns teólogos afirmam que Jesus estava se referindo a uma joia de noivado em forma de colar que as mulheres daquele tempo usavam sobre a cabeça, na qual havia 10 moedas que ficavam expostas sobre suas testas. Estas 10 moedas representavam sua fidelidade ao marido. Se ela fosse infiel ao marido, diria isso tirando uma dessas moedas. Quando o marido visse que estava faltando uma moeda, saberia que tinha alguma coisa errada. Se realmente era isso que aquela moeda significava, está explicado. Por que uma mulher iria revirar a casa toda e ainda chamar suas amigas para ajudar a encontrar a moeda antes que o marido chegasse em casa? Se esse era o contexto cultural desta parábola, Então, através dela, Jesus estava dizendo aos líderes religiosos que estavam no círculo externo o que estava acontecendo às pessoas do círculo interno, os perdidos, que não sabiam nada sobre santidade ou santificação. Aquelas pessoas do círculo interno tinham problemas espirituais e Jesus as estava chamando para que encontrassem a chave da santidade e da santificação. Outros teólogos interpretam esta parábola da seguinte maneira. A moeda estava perdida e foi encontrada, foi recuperada. Isso ilustra outra palavra da Bíblia que significava muito e significa, de uma forma especial, algo bonito, que é a redenção. Mas, afinal, o que significa redimir algo, hein? Significa comprar de volta ou recuperar o que antes era seu, mas que você acabou perdendo. Conta-se a história de um menino que vivia numa cidadezinha junto ao mar, numa cidade de veraneio, e que construiu um barquinho, esses barquinhos de brinquedo. Esse menino costumava ir para a praia com seu pai e levava o barquinho para pô-lo na água e vê-lo navegar. Um dia, quando ele estava brincando com seu barquinho na praia, a correnteza levou o barquinho para longe dele e do seu pai. O pai do menino não deixou ele ir atrás do barquinho porque a correnteza ficou perigosa e ele acabou perdendo o seu barquinho. Muito tempo depois, muito tempo depois, quando os dois estavam andando pela rua principal da cidade, o pai viu o barquinho à venda na vitrine de uma loja. Mas só que para o dono da loja o barquinho estava perdido e ele o encontrou. Então era dele, era do dono da loja. Relutante, o pai falou para o menino pegar o dinheiro da sua mesada e comprar de volta o barco. Depois que ele comprou o barco e já estavam saindo da loja, o menino disse para o pai Este barquinho agora é meu duas vezes, não é, pai? Primeiro porque eu o construí e depois porque tive que comprá-lo. Construí, perdi e comprei de volta o meu barquinho. Essa história ilustra o conceito de redenção. Somos como o barquinho do menino, Deus nos fez, pertencemos a ele, mas nos afastamos dele e nos perdemos. Por isso, apesar de Deus ter nos construído, ele teve de nos comprar de volta. O preço que ele pagou foi a morte do seu filho Jesus Cristo. Para alguns, esta parábola da moeda perdida é a história de uma coisa que estava perdida e que foi encontrada e redimida. Ela é a ilustração da nossa redenção. Isso quer dizer que Jesus está dizendo para as pessoas do círculo externo, aquelas pessoas que estão tentando se distanciar do que está acontecendo no círculo interno, que os publicanos e pecadores, e que todos os tipos imagináveis de pecadores estavam voltando para Deus por causa da sua pregação. Jesus estava falando para as pessoas do círculo externo. Quando vocês olham para as pessoas do círculo interno, eu sei que vocês não enxergam nada além de pecadores. Mas sabem o que Deus vê? Deus vê pessoas como as moedas perdidas. Deus vê essas pessoas como algo que ele criou, que antes lhe pertencia, mas que acabaram saindo para longe dele e se perderam. Apesar de Deus as ter criado e de um dia elas terem lhe pertencido, ele teve que pagar um alto preço para comprá-las de volta. Os profetas do Velho Testamento profetizaram sobre qual seria este preço. Jesus estava na terra, mas não ficaria por muito tempo, porque acabaria indo para a cruz para pagar o preço, para que aquelas pessoas fossem redimidas, recuperadas. Se você parar para pensar um pouco, vai entender a beleza dessa história. Os perdidos sendo recuperados e redimidos. Jesus entendeu a história e valorizou aquelas pessoas perdidas ao falar das moedas perdidas sendo recuperadas e reivindicadas. Jesus estava dizendo às pessoas do círculo externo que todo o céu valorizava quem estava ali no círculo interno, que eles eram como moedas perdidas que estavam sendo encontradas e redimidas. Qual o problema com vocês? Por que vocês não valorizam os perdidos e por que vocês não se alegram comigo e com os anjos do céu por causa dos que estavam perdidos e foram encontrados? Mais uma vez tiramos duas aplicações dessa história. Ao estudar o capítulo 15 de Lucas, vimos os valores de Cristo e principalmente o valor que ele deu aos perdidos desse mundo. Vimos Jesus cumprir sua missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tiramos duas aplicações dessa história. A primeira é, você está perdido? Se você é um dos perdidos desse mundo, entenda que Jesus Cristo valorizou muito você. Os anjos no céu deram muito valor a você. Todo o céu vai pular de alegria quando você for recuperado e redimido, quando você for encontrado e experimentar a salvação. Esta é a primeira aplicação que fazemos ao observar este valor de Cristo. Mas podemos tirar uma segunda aplicação. Você é como uma daquelas pessoas do círculo externo? Você já foi salvo? Está longe de ser um dos perdidos? Talvez faça vários anos que você faz parte do rol de membros da igreja. Mas é como uma daquelas pessoas do círculo externo. Como os líderes religiosos, os escribas e fariseus. Você não dá valor aos perdidos que foram tão valorizados por Deus e por Jesus Cristo. Ei, você tem compaixão dessas pessoas? Você tem um desejo forte no seu coração de ver essas pessoas sendo salvas através de Cristo? Esta é a segunda aplicação que fazemos ao identificarmos mais este valor de Jesus Cristo. Não esqueça a pergunta. Você dá o mesmo valor que Jesus Cristo deu aos perdidos desse mundo? Temos aqui algo muito sério e algo muito importante. Precisamos realmente valorizar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi isso que Jesus disse no manifesto da sua missão, na qual ele mostra o valor que os perdidos desse mundo têm para ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E outra coisa. Se você está perdido, saiba que Jesus estabeleceu um valor muito alto para você. E você que não está mais perdido por causa da graça maravilhosa de Deus, saiba que Jesus o encontrou e o salvou. E entenda que Jesus quer recrutar os discípulos que confessam e dão o mesmo valor que ele dá para os perdidos, para também ajudarem a resgatar vidas, pessoas que estão perdidas. Não esqueça desse ponto muito importante da nossa vida de fé. Precisamos realmente valorizar Jesus Cristo. E deixarmos que os valores de Cristo estejam presentes em nossa vida. Precisamos confessar Jesus Cristo. Falar a mesma coisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para que fique bem guardado no coração. Confessar a Jesus Cristo é caminhar ao lado dele e confessar os seus valores permanentemente. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Tchau, 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 tchau Amém.